Limpar, limpei, lavar, lavei Só eu que faço tudo nessa casa Não dá mais Minha irmã pensa que eu sou um trouxa Mãinha não dá mais Ela não lava a própria roupa Chata e preguiçosa pra danar Além de tudo ela é linguaruda, sabe fofocar Chata e preguiçosa pra danar Além de tudo ela é linguaruda, sabe fofocar Chata e preguiçosa pra danar Além de tudo ela é linguaruda, sabe fofocar Chata e preguiçosa pra danar Além de tudo ela é linguaruda, sabe fofocar Alô amiga, nossa tem um barco pra te contar Meu irmão querido, eu vou te contar mas é um segredo tá? Gritar, gritei Chorar, chorei Faço de tudo pra não limpar a casa Não dá mais Eu é que não vou bancar a trouxa Fazia não dá mais Tô sem tempo pra lavar minha roupa Isso é só inveja Sai pra lá Só porque eu sou muito blogueirinha e eu sei dançar Isso é só inveja Sai pra lá Só porque eu sou muito blogueirinha e eu sei dançar Isso é só inveja Sai pra lá Só porque eu sou muito blogueirinha e eu sei dançar Isso é só inveja Sai pra lá Só porque eu sou muito blogueirinha e eu sei dançar Não dá mais Vocês dois se virem, lave a roupa Amanhã Quero é paz Tô cansada de lavar a roupa Lá no meu sofá eu vou sentar Assistir a novela Nem um pio Quero escutar Lá no meu sofá Eu vou escutar Lá no meu sofá Eu vou escutar Lá no meu sofá Eu vou escutar Assistir a novela Nem um pio Quero escutar Lá no meu sofá Eu vou sentar Assistir a novela Nem um pio Quero escutar Beijo amiga Depois a gente se fala tá? Tem um chato meu irmão aqui mexendo o saco Que que foi? Eu em que inferno?